Música 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 Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá Musculação, respiração, ar no pulmão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia, de um tititi a mais, e de bumbum pra trás Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia, de um tititi a mais, e de bumbum pra trás Vem, vem brilhar, mais cedo, com mais trevas Sob o sol, estrelar, mais cedo, mais brilhante do que o sol Se mostrar, mais cedo, Deus no céu, na terra Pra eu encantar, mais cedo, tudo o que o dia tem Tem que correr, tem que malhar, musculação, respiração Tem que esticar, tem que encaixar, um, dois e três, é sem parar Tem que correr, tem que suar, musculação, ar no pulmão Tem que esticar, tem que dobrar, um, dois e três, mais uma vez Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar Todo mundo junto, isso, tem que suar, musculação, ar no pulmão Um, dois, três, mais uma vez Darroja! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri